Fala Gamers! Beleza? Aqui é JuniGame e nesse mês de agosto a Microsoft já liberou novos jogos para o Games with Gold. Beleza galera? Então vamos dar uma conferida aí nesses jogos agora, beleza? Continuem aí no vídeo e vamos nessa. Spelunk é um jogo de ação e aventura onde o jogador controla um espeleologista que respira uma série de cavernas enquanto adquire tesouros. Salvar donzelas em perigo e desviar de armadilhas e uma variedade de criaturas subterrâneas, esses são os objetivos e desafios desse jogo. Wario Zorot 3 Ultimate é a versão remasterizada do terceiro game que une as franquias Dinastia Wario e Samurai Wario. O jogo possui 8 capítulos. O Wario Zorot Ultimate 3 conta com um modo de Dungeons. Nesse modo os jogadores poderão unir forças em times de até 2 jogadores para enfrentar vários desafios consecutivos. Cada jogador poderá controlar 2 personagens. Se você curte jogos de hack and slash populosos, provavelmente vai gostar desse jogo. Tombowstone reinventa completamente o gênero de combinações, transformando-o em uma experiência profunda e cerebral de resolvações de enigma que você nunca vai esquecer. Após correr alguns dos seus amigos no multiplayer ou desafiar a si mesmo no modo história, resolve enigmas cada vez mais difíceis e criativos. Ajuda uma sofista a fazer amigas e descubra o que aconteceu com a Tombow-Coroa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E isso por aí, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu e Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri